Gustavo Lima irá reformar... A casa do menino que foi humilhado, gente. Vem entender. Roda a vinheta aí. Não dá pra esquecer Enquanto vai distante, mas seu coração vai... Aô, Tremonito. Bom, eu sou o Mineiro Benton. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Agora já deixa o dedo no like aí, ó. O Gustavão vai fazer uma boa aí, né, pro menino que foi humilhado. A gente vai explicar a história, quem gosta do Gustavo, quem gosta do canal. Deixa o dedo no like e se inscreve no canal. Até porque esse canal aqui é metade sertanejo e metade Gustavo Lima. É lógico, o cara tá lá no alto. A gente tem que falar do cara. Ele que propõe conteúdo pra gente. Tem uma semana que tá bombando o vídeo de um garotinho que ele vende cremosinho lá em Grajaú, Maranhão. Ele vende cremosinho... Ele tem 14 anos. Vende pra ajudar a família porque ele mora com mais 9 pessoas. Então imagina a situação. Sim. E ele foi humilhado por outros adolescentes, né, no vídeo mostra a humilhação, a chacota. Ele chorava. E ele chorava. Inclusive a gente vai colocar esse vídeo aqui daqui a pouco pra vocês. E ele chorava muito. E depois desse vídeo, os policiais se sensibilizaram, foram lá dar uma palavra de força pro menino, motivação, e acabaram comprando todos os cremosinhos que ainda tinha na casa dele. Então foi um vídeo bem emotivo. O pai do menino que fez a humilhação também fez um vídeo do menino pedindo desculpa. e chegou o vídeo até as mãos do Gustavo Lima. O vídeo rodou, explodiu, todo mundo se sensibilizou. Quem não se sensibilizou com essa história, né? Tanto é que bateu lá no Gustavo Lima e o Gustavo Lima colocou isso daqui nas redes sociais dele. Antes de a gente colocar, coloca o vídeo do menino aí e também depois a parte dos policiais, né? É legal a gente colocar. Uns cremosinhos dele pra ajudar ele. Esse aqui é o Adão. Dá um apoio moral aí pra ele, viu? A gente veio aqui só pra te dar um apoio, pra não deixar o que aconteceu contigo aí te abalar, viu? A gente tá aqui pra dar força. E ele desde chegar a contar pra mãe, assim, não, mas a gente veio aqui foi pra dar uma força mesmo. Já chora não. Pra saber que tu é nosso amigo. Se precisar da gente, pode contar com a gente, viu? Se precisar da polícia dele, viu? E pode deixar que isso aí não vai mais acontecer contigo, não. Do jeito que fizeram o vídeo te sacaneando, a gente tá aqui pra fazer uma coisa boa por ti também, beleza? Ainda tá com a mesma camisa ainda. Deixa isso dali te abalar, não. Não precisa ter vergonha de trabalhar, não. E que... Que é da vida, né? A gente tropeça, mas a gente levanta e continua a caminhada, viu? Você é um herói. Você é um exemplo não só pros teus irmãos aqui, mas pra todo mundo aqui, ó. Um jovem trabalhando, um menor de idade trabalhando. Tem quantos anos? 14, né? Enquanto muitos com 14 tão fazendo merda por aí, dando trabalho pra gente. Mas pode ficar tranquilo que esses caras que fizeram isso, a justiça vai ser feita com eles, viu? Pra eles nunca mais fazerem de novo, né? Nem que pedir desculpa, eles vão ter que pedir. Tem que pedir desculpa. Vamos fazer eles pedirem desculpa pra ti, que é porque tu tá trabalhando, tá fazendo uma coisa séria, viu? E os caras sacanearem, ninguém tem esse poder, não. Tem que sacanear o outro, não. Isso aí não se faz, não, viu? A gente faz a hora que tu procura tua casa aí, que é pra te dar um abraço, te dar uma força moral. E comprar, né? E comprar, né? Vamos comprar agora, toda tarde vamos comprar. Nós vamos passar aqui pra comprar o cremozinho do Adão. Comprar onde ele fica, o local que ele fica, e te passa lá. Ah, é legal, né? Ver o lado do menino, que ele quer colocar sustento dentro de casa, ele queria pra reformar a casa dele, né? Sim. Pra ajudar também, porque é complicado, né? Ter nove pessoas dentro de uma casa pra sustentar é muito complicado. Então é legal ver o incentivo que o menino teve, ele tava com a bicicleta vendendo nas redondezas. A gente sabe que no Brasil tem muitas famílias humildes, que os filhos precisam trabalhar logo cedo, assim, antes de completar 18 anos, e isso é motivo de orgulho, não tem nada de vergonha nisso, né? Bom, Gustavo Luma colocou nas redes sociais dele assim, gente, preciso da ajuda de vocês. Esse garoto foi humilhado por alguns jovens por estar trabalhando vendendo picolé. Posteriormente, dois policiais que apareceram nas fotos foram até a casa do menino e compraram todos os picolés dele. Parece que aconteceu em Grajaú. Caso você conheça a família do menino ou os policiais da foto, me mandem um e-mail vamos ajudar, escreveu o cantor em uma rede social. Aí na sexta-feira, dia 6, saiu a informação aí que o Gustavo Lima encontrou, né, o local. Ele vai propor uma reforma para a casa do menino. Olha que coisa boa, né, gente? O menino que estava lutando tanto para ajudar os pais a melhorar o lar, né, a trazer mais conforto para o lar onde eles moravam. Lembrando que estava morando com mais nove pessoas, o Gustavo Lima já acelerou a realização do sonho dele, do sonho da família e não só sonho, mas como necessidade também. E quem sabe esse garoto que o nome dele se chama Adão, né, que ele tem 14 anos, ele não vira um empreendedor mais para frente, né? Às vezes monta um lugarzinho ali de geladinho, de picolé, de cremosinho, uma sorveteria. É muito legal esse incentivo do Gustavo Lima e que ele receba, que o menino receba esse incentivo e também queira evoluir ainda mais, né? Sim, e que essa experiência que ele passou seja fruto de coisas boas, de superação e não de uma frustração, de ficar sempre lembrando disso como algo ruim e sim como algo que ele já superou. Sim, é, tem muita gente que recebe bullying na escola, né? Eu mesmo já sofri, muita gente já sofreu, Juliana também já sofreu bullying e às vezes pode ser traumático para a pessoa seguir a carreira e tudo mais. E aí, gente, o que vocês acharam? Olha, toda vez que o Gustavo Lima se envolve em alguma polêmica ou em alguma coisa negativa, a gente está falando aqui no canal, mas a gente nota uma precisão de mostrar um outro lado da carreira de um artista que é esse momento da ajuda, da solidariedade, porque a gente sabe que os artistas brasileiros ganham os artistas estourados, né? Ganham muito dinheiro e é legal ver que uma parte desse dinheiro, desse lucro, desse ganho está fazendo feliz uma família que é humilde, uma família que não tem condições de manter um padrão de vida que a gente vê por aí, né? Exatamente. Tem gente que fala que o Gustavo Lima está usando isso para marketing, para não sei o quê. Que seja. Que seja, se for, parabéns, ele está ajudando uma pessoa, ele não está usando marketing de um lado negativo. eu acho que não está fazendo pode ajudar assim ainda mais a credibilidade dele aumentar? Sim, porque é uma coisa boa que ele está oferecendo, mas ele tem que ajudar, quanto mais ele ajuda é melhor. É, a pessoa que está ali provavelmente não vai estar ligando se é marketing ou não. Enfim. A ajuda foi dada. Comenta aí, turma, o que vocês acharam essa boa ação aí do Gustavão. Parabéns, Gustavo, a gente tem que falar coisas boas e também as ruins que ele faz a gente coloca aqui também. Ó, digo mais, se você tem alguma história de superação da adolescência, conta aqui nos comentários para a gente que a gente vai adorar ler e descobrir um pouco mais sobre vocês, beleza? Então é isso. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí para você se inscrever no canal. E fumo! Vamos! E fumo!